Saúde, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal Circle SDC se une ao BTG Pactual para ampliar a presença no Brasil. O SDC chega com as duas pernas, com os dois pés na porta aqui do Brasil anunciando uma parceria com o BTG Pactual, um dos gigantes do Brasil. A Circle, como a gente sabe, estava na Nova Zelândia, fiz um vídeo que ela estava nos Estados Unidos movimentando para lá devido aos ataques que os Estados Unidos têm feito às esteibocões onde os esteibocões não regulamentados vão cair. A Lissana Sena foi para lá e agora vem para o Brasil também, criando parceria. A Circle, então, é na emissora do SDC, a Esteibocões, que nós já vimos, anunciou, então, sua entrada oficial no mercado brasileiro em parceria com nada mais, nada menos, com o BTG Pactual. Afinal, você acha que os bancos não iam querer a fatia deles? O maior banco de investimento da América Latina chega com parceria com a USDC. A colaboração visa, então, ampliar o acesso ao SDC no Brasil e se destaca pela inovação e adoção das fintechs. Além do BTG, a Circle também está colaborando com outras instituições financeiras regionais, incluindo a Nubank, que agora vai possibilitar a retirada de Ethereum e Bitcoin do seu banco, mas o público da Nubank é muito pouco cripto. Então, eu diria, sim, que 80%, 90% nem saberia como tirar suas criptos de dentro da Nubank, se for possível, tá bom? A parceria entre Circle e BTG representa um marco significativo no mercado financeiro latino-americano e chama a atenção para o mundo cripto. Desde 2017, o BTG Pactual tem sido pioneiro nas inovações financeiras, lembrando que Itaú também está correndo atrás das criptos, especialmente no espaço das criptomoedas. André Portilho, responsável pelos ativos digitais do banco, destacou que essa parceria reforça a crença do BTG na tecnologia blockchain como a nova infraestrutura do setor financeiro. Jeremy Aller, cofundador e CEO da Circle, enfatizou o compromisso da empresa em causar um impacto positivo no mercado brasileiro. Estamos comprometidos em fazer parcerias com os principais stakeholders para poder capacitar as empresas a participarem da economia global com maior facilidade e eficiência. Apesar do anúncio pessoal recente marca o lançamento oficial da Circle no Brasil, a empresa já havia estabelecido, então, uma parceria com o Nubank no ano passado. O Nubank hoje com mais de 85 milhões de clientes, lembrando que abre as portas para esses 85 milhões, onde eles começam a entender o que é cripto, trazendo potenciais investidores e isso está impactando a balança dos Estados Unidos. E o Irmundo Stock trouxe um vídeo recente nos mostrando que o crescente aumento de compras e movimentações de cripto está afetando a balança do Brasil. Será que os brasileiros que investem em cripto estão acordando e entendendo que a cripto pode ser libertada, a liberdade, o caminho para sair desse governo que cada vez faz mais merda com o nosso dinheiro e com a nossa qualidade de vida? Seguindo aqui, pessoal, ele já permite, então, que seus clientes negociam o STC através do Nubank Cripto. Ou seja, você não precisa ficar mais em real. Se você tem a Nubank Cripto e tem o STC, troque seu real para dólar, você fica tranquilo. Para que ficar no real se você tem a possibilidade de ficar numa moeda mais forte? Essa colaboração, então, visa proporcionar aos usuários brasileiros maior acesso à usabilidade para o STC. E eu vou trazer um vídeo para você, mostrando para você que não utiliza muito cripto, você pode sair desse real. Todo mês que você receber, fique em dólar. Caso a inflação impacte o real, você está em dólar, em cripto. Isso é bullish. Por isso que os Estados Unidos estão brigando com as stablecoins. E aí você não paga taxas de dólar futuro? Corretagem? Além disso, a ampliação do uso faz parte da estratégia da Cerco de expandir sua presença nos mercados emergentes e inovadores, lembrando que a movimentação de STC, de stable, gera muito lucro para ele. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das pool, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto, espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Um sintom de parceria ocorre num momento crucial para o mercado de criptométricos do Brasil. O Banco Central, então, revelou nas últimas semanas os planos de implementar uma estrutura revelatória para os ativos digitais até o final deste ano e eles já vêm trabalhando desde o ano passado, quando eu trouxe vídeo para você. Que, claro, já é inscrito no canal. Se não inscreveu, clica aí e se inscreva no canal, lembrando a você que nós temos o curso Universo DeFi, um conteúdo feito de mim e para você para ajudar a te guiar. Valor muito baixinho, menos de R$30,00 por mês, um conteúdo vasto desde o início de análise até os empréstimos, pulos de liquidez e aplicações e protocolos novos. De acordo com o BC, o desenvolvimento dessa estrutura regulatória teria várias fases, ou seja, enrolando, enrolando, enrolando. Por que o Real Digital não saiu? Porque eles acreditam que a transparência é ruim. O banco falou, opa, se vocês não conseguirem censurar as minhas movimentações e todos os bancos verem o que eu estou fazendo, não vamos aceitar o Real Digital e, por isso, até o momento, ele não foi lançado. A introdução, então, de uma estrutura regulatória de criptomoedas no Brasil é vista como um passo importante para garantir a segurança e a transparência no mercado. Otávio Damasco, diretor de regulação do BC, afirma que as novas regulamentações proporcionarão um ambiente mais seguro e previsível para os participantes do mercado. É interessante a regulação? Não. Mas para grandes players entrar, vai ser necessário que essa regulação entre aumentando a segurança para eles e refletindo no nosso bolso. Pessoal, qual que é o nosso combinado? Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal. Cada like é importante e ajuda o canal. Aqui embaixo você pode se tornar membro, R$5 por mês, ou se tornar um explorador de pool, tendo contato direto comigo. Você pode marcar sua metade se você tiver dúvida. Maurício, eu com uma dúvida na pool. Se torna um fundador aí e vem aprender comigo, tá bom? Tamo junto, nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Antes de sair, assiste esse vídeo aqui se você gostou desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Tamo junto, galera. Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.